Defensoria informa. Você sabia que a Defensoria Pública atua na defesa das mulheres vítimas de violência? Na instituição, a vítima encontra amparo e acolhimento. A Defensoria Pública oferece todo apoio legal e psicológico, faz o encaminhamento à rede de proteção à mulher e solicita medidas protetivas de urgência. Para mais informações, acesse o site defensoria.rs.def.br.